A gente já falou sobre diversas coisas aqui nos nossos aulões, inclusive sobre esse conteúdo, só que de forma mais separada, né? Que eu já falei muito pra vocês sobre na hora do estudo ali, improvisar com o ritmo da música, né? Usar bastante o ritmo da música pra improvisar, ou pegar só um grau, né? Do acorde, da escala e improvisar só com aquele grau, só com o ritmo daquele grau. Enfim, eu já passei diversos e diversos conceitos pra vocês sobre o ritmo, né? Sobre como usar o ritmo na hora do improviso. E eu também já passei diversos conhecimentos sobre como usar melodias, né? Então, você se basear na melodia da escala maior, você se basear na melodia principal da música, você também se basear nos acordes por si só. Então, usar tétrades no seu improviso, né? Colocar notas-alvos, né? Criar frases com notas-alvos, né? Então, tudo isso também falando de uma construção melódica. E eu tô abrindo o nosso aulão falando sobre isso, justamente porque o que acontece? Quando a gente vai improvisar, muitas das vezes a gente fica preocupado com qual escala a gente vai usar, a gente fica preocupado com quais notas a gente pode colocar, qual é a velocidade que a gente vai tocar, se a gente vai tocar notas agudas ou não. E a gente muitas vezes se esquece que a improvisação por si só, no nosso instrumento, no trompete, é resumida a duas coisas, que é o quê? O ritmo e a melodia, né? Então, quando a gente fala dos dois principais pilares da improvisação, a gente está falando do ritmo e da melodia. Claro que essa melodia está diretamente ligada à harmonia por si só, mas o nosso instrumento é um instrumento melódico e não harmônico, né? Então, a gente acaba colocando a harmonia pra fora, colocando uma nota por vez, né? Então, tocando melodicamente, só que a gente também usa a melodia junto com o ritmo. E quando a gente está improvisando, muitas vezes a gente se perde em outros conceitos, como eu falei, né? De escalas, agudos e tudo mais, e esquece desses dois principais pilares, desses dois principais e fundamentais pilares da improvisação, que é a melodia e o ritmo. E aí eu costumo pensar da seguinte forma, o ritmo que a gente vai usar durante a nossa improvisação, ele é abrangente, né? Então, por exemplo, se você vai usar uma determinada célula rítmica, ou vai fazer um determinado ritmo no jazz, você pode usar esse ritmo na música brasileira, na música latina e o vice-versa também, né? Se você está usando, às vezes, algumas claves do samba, você está usando alguns fragmentos do maracatu, no jazz, está tudo bem, assim, sabe? Eu acho que a improvisação é ampla o suficiente para nos permitir fazer o que a gente quiser. Mas é claro que se a gente vai tocar numa determinada linguagem, e a gente quer soar dentro daquela linguagem em específico, a gente precisa usar os ritmos daquela linguagem. Porque o jazz tem um tipo de clave, um tipo de ritmo diferente, o samba tem outros tipos de claves, outros tipos de ritmos, o blues, o frevo, o maracatu e por aí vai, né? Cada ritmo tem a sua própria peculiaridade. E a gente deve botar esse ritmo na prova, por quê? Porque na hora que a gente está tocando, né, em prova, a hora... porque quando a gente está falando, né, a gente está pronunciando essas linguagens, a gente está pronunciando esses ritmos, então a gente acaba tocando mais dentro da linguagem, dentro da pronúncia correta, dentro do estilo correto. Mas, como eu falei, nada impede vocês de também fazer um mexidão e usar um pouco de tudo em tudo. O que importa é qual é a sua decisão, né? Se você vai pensar num ritmo muito mais específico para você tocar um determinado estilo, ou se você vai pensar em ritmos variados para um determinado estilo. Agora, o que importa é essa decisão sua. Você vai fazer de uma forma mais regional dentro do estilo, ou você vai usar a mistura de tudo que você sabe? Dentre essas opções, eu sou daqueles que gostam de muitas vezes estar puxando para a linguagem. Então, se eu vou tocar um samba, eu tento usar claves brasileiras, né? Eu tento tocar as colcheias todas penduradas, tocar garfinhos, tocar semicolcheias com swing. Quando eu vou tocar o jazz também, eu costumo não ficar fazendo garfinho, eu dou mais atenção para as colcheias e semicolcheias e tercinas. E por aí vai, quando eu vou para o maracatu, eu valorizo muito a segunda semicolcheia, né? E eu gosto de pegar claves rítmicas para usar durante o meu improviso. E como que a gente faz isso? A gente aprende os ritmos através dos instrumentos percussivos, através da bateria, através de um pandeiro, de um tamborim, tanto faz. Agora, o lance é que dentro do próprio instrumento rítmico, a gente já vai ter todas as claves que a gente pode usar na hora de improvisar. Vai estar tudo ali. Esse que é o grande lance, né? Todas as claves, por si só, vão estar todas empregadas dentro da percussão, daquela sessão rítmica, né? Do que a gente está tocando. Então, o primeiro passo é a gente começar a fazer a semelhança com essas coisas, né? Então, lembrar sempre do chimbal ali, do prato no jazz, né? Essa já é uma clave muito marcante do jazz. Uma clave marcante do samba é o... E essa também é uma clave que você pode estar usando ali durante o seu improviso. E você não vai parecer um instrumento percussivo ficando fazendo... Não precisa você estudar e tocar dessa forma na hora do seu improviso. Mas você pode fazer variações, né? Mas é nesse momento que a gente começa a usar o outro pilar, que é a melodia, né? Que a gente está pensando ali numa harmonia para a gente estar costurando essa harmonia junto com os ritmos que a gente está usando, né? É a gente estar se baseando na melodia para a gente costurar ritmos, né? Que contracenem com a melodia. Agora, o grande lance é a gente conseguir fazer essa união das duas coisas, né? De pegar esses ritmos, juntar com notas e, além de somar essas duas coisas, né? Chegar a um bom resultado de coerência na hora do nosso solo. Porque a real é que existem diversas formas de a gente usar essas claves rítmicas e improvisar.